Eu, desculpa pessoal, eu sou terraplanista, 100% terraplanista, a terra é plana, ok? Estou estudando, preciso conseguir responder perguntas, vão ter perguntas cabeludas, e tem. Eu, tem que, de alguma forma, não só eu como outros geofísicos tem que conseguir fazer isso. E hoje eu estou me declarando aqui, eu sou o primeiro geofísico, com certeza, a falar, a terra é plana. Agora, os navegadores, os navegadores antigos, eles usavam um instrumento que se chama astrolábio. O astrolábio foi preparado para o modelo de terra plana, e ele sempre funcionou. Então assim, sim, eu sei que é uma coisa antiquada, sei que é uma coisa que parece antiga, sei que não parece muito científico, Mas assim, sério, eu já estive na posição de negar a terra plana, eu já gritei por causa disso, eu já fiquei nervoso por causa disso. E se você tiver um pouquinho, um pouquinho de paciência para estudar sobre o assunto, quem está falando isso não é uma pessoa qualquer, é um geofísico. Eu dei aula na USP, se dei aula na USP é porque eu passei por uma banca que a minha avaliou, tem muitas pessoas que não passam por isso, e tenho doutorado, fiz doutorado direto, que é uma raridade, ou seja, passei da graduação para o doutorado. A minha graduação, eu não fui um aluno, assim, vamos dizer assim, bom. Bom, desculpa eu falar isso, mas eu não fui um aluno bom, fui um aluno ótimo. Meu curso de 5 anos viraram para mim e falaram o seguinte, olha, aqui, quando entrei os veteranos falaram, tem gente que faz em 6 anos, tem gente que faz em 7. Muito dificilmente alguém faz em 5 anos. E viraram para mim e falaram assim, é impossível fazer esse curso em 5 anos. E eu falei, puxa vida, eles falaram tantas vezes para mim que entrou na minha cabeça, é impossível fazer esse curso em 5 anos. E aí eu falei, sabe uma coisa, eles têm razão, eu vou fazer em 4 anos. Eu fiz meu curso em 4 anos, fui o primeiro a fazer o currículo de 5 anos, em 4 anos. Depois de mim, outros dois alunos fizeram o curso em 4 anos. Um deles é meu irmão. Tipo, desculpa pessoal, eu fiz geofísica, sei tudo sobre o assunto. Se isso vai incomodar alguém, desculpa, não posso fazer nada. É o meu feeling, eu tenho o direito de falar o que eu penso. Como cientista, estou avaliando. Como ser humano, lá dentro de mim, eu uso nos meus modelos a projeção plana. Isso não é uma discussão de criancinha na Terra. Na minha visão, na minha visão, visão do Afonso, particular, não do cientista. Na minha visão, ela é plana. Desculpa, é isso, Terra é plana. É. Paciência. Não. Paciência. Pé sisteminha.